Me pegaram aqui, eu me posicionando no sofá, faz parte, é tudo ao vivo. Sheila Sodré hoje, trouxe a advogada Janaína Nunes. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Cheirinha, boa tarde. Boa tarde. E primeiras convidadas, não é? Claro, seja gentil. Ó, a coincidência. Tem um pretume geral hoje aqui, mas eu acho que tem que haver com o tema que a gente vai tratar aqui, né, menina? Verdade. Sim. A gente sempre traz nesse espaço informações que acrescentam ao seu direito, pra você tomar coincidência, com essência, eu costumo dizer que a gente só luta por aquilo que a gente conhece e tal, mas hoje a gente resolveu no último quadro do programa fazer meio que um balanço de 2020 com relação às mulheres. Cheirinha, 2020 foi um ano em que nós vimos muita violência contra a mulher em várias situações. O que é que a gente tem? Aliás, a gente tem alguma coisa a comemorar nesse ano? Tem, só tem. A gente fica triste, fica brincando com que ele botou preto aqui e eu coloquei um bocado de dourado. O que vem aqui? Aqui é pras que resistiram e pras coisas boas que aconteceram. E aí, Fernanda, como eu sempre digo, a gente tem que ter reforço. E nós temos na OAB um grupo de mulheres que brigam, que estão lá à frente, exatamente, para aumentar a voz feminina. Sim. Não só em cima da legislação, mas dentro da própria instituição. A representatividade. Exatamente. Foi quando eu trouxe a Janaína, que ela está cheia de novidades, até porque nós temos legislações interessantes, né? Que dê uma levantada realmente. Porque a mulher, se tem uma das minorias, que nós não somos minorias, né? Mas que tem crescido muito a sua força, a sua independência e as suas conquistas, é a mulher. Ao longo dessa história, nós temos muita conquista. 2020 foi porque botou todo mundo no nosso território, dentro de casa. E aí, Janaína, na OAB vocês também aumentaram aí, não é? Uma questão da representatividade em relação à advocacia, teve um ganho, né? Sim, um ganho expressivo, né? Que a gente já lutava há muitos anos. Desde 2014, a gente tinha uma proporcionalidade. 30% e 70%. E aí, valia para os dois gêneros. Mas um dos gêneros tinha que ter garantido pelo menos 30%. E a gente batalhava para que esse número não fosse só simbólico. Para que as mulheres não estivessem dentro da instituição apenas para complementar este número, mas que fossem expressivas e realmente trabalhassem, fossem ouvidos, tivessem voz dentro da instituição. E, felizmente, esse ano, depois de muita batalha, nós conseguimos a paridade. Que é justamente a igualdade entre o número do gênero masculino e feminino. Então, nós vamos ter, a partir da próxima eleição, que vai acontecer em 2021, participação de 50% da composição das chapas pelas advogadas e 50% pelos homens. Aí sim, nós vamos ter igualdade e representatividade dentro da ordem. E eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para convidar todas as advogadas a se informarem mais sobre a instituição, tomarem a OAB como sua, participarem, porque é muito interessante a gente conhecer essas mulheres. E nós temos aqui na Paraíba muitas mulheres com potencial para participar da ordem, fazer uma ordem mais democrática, se engajarem e se juntarem conosco para batalharmos por o direito das mulheres. Muito bom isso, né, Sheila? Eu e Fernandinha, a gente tem uma história dentro do Rotary, que a gente brinca muito, que no Rotary, por exemplo, quando foi permitido entrar mulheres, fazerem parte, o avanço do trabalho do Rotary foi muito grande. E esse ano também vamos ter mulheres com representação maior dentro do Rotary também. E para o ano, vamos ter até a presidente internacional. Então, assim, muita coisa tem melhorado nessa questão da possibilidade. A gente viu também que nas eleições, Fernanda, aumentou o número de candidatas mulheres. A grande questão, Janene, e eu pergunto, não é porque, além das atividades que a gente tem, já se sente sobrecarregada. Para eu abrir mão um pouco da minha vida pessoal, privada, da advocacia, para entrar, por exemplo, para o Rotary, para fazer parte de uma instituição como mulher e assumir uma responsabilidade. Fernanda também vai assumir essa responsabilidade. Ela ficou adiando, adiando por conta da quantidade de trabalho que tem. Não é isso também que dificulta nós, mulheres, entrar de vez e nos fazer ser ouvidas e presentes? Sim, sem dúvida. São dois fatores determinantes. O primeiro é, como você já disse, a gente, historicamente, culturalmente, a gente é muito pertencente ao lar. Foi imposto à mulher o cuidado com os filhos, com a casa. Então, isso se tornou muito o universo das mulheres. Então, as mulheres são sobrecarregadas nesses ambientes. E por serem sobrecarregadas, porque alguns parceiros não colaboram, não é ajuda, não participam dessas obrigações também, as mulheres ficam sobrecarregadas. E aí faz com que elas pensem duas vezes antes de deixar esse ambiente privado para ir para o ambiente público, para assumir uma função extra, para assumir um cargo de liderança, de gerenciamento dentro da instituição que ela pertence, dentro do mercado que ela pertence. E o segundo fator é que esse mercado, ele já está acostumado com a presença masculina. Sim. Então, se torna mais difícil para as mulheres ascenderem a esses espaços de poder por isso. É verdade. Poucas oportunidades reais são dadas. Quando são dadas, a gente aproveita, porque no nosso clube é quando os meninos estão perdendo a vez. Exatamente. E essa é a ideia, é que a partir da paridade, a partir da abertura desses ambientes públicos para as mulheres, elas pensem, agora sim, agora vale a pena eu ascender esse espaço, porque realmente eu vou ter voz nesse ambiente. É verdade. Porque nós somos acostumados a trabalhar, as mulheres já participam da política, as mulheres já participam do ambiente jurídico, mas antes poucos espaços eram dados de destaque a essas mulheres. Agora não. A gente está conquistando muitas mulheres, aí vocês são exemplos disso. Nós batalhávamos e tínhamos muito mais dificuldade de ascender esse espaço. E muitas vezes, por isso, a gente tinha que trabalhar duas vezes mais e estar duas vezes mais ausente de casa. A partir do momento que é dado igual oportunidade, essa mulher, ela pode, trabalhando menos, ser vista por sua capacidade de ascender esses locais. Por isso que é muito importante a gente ter oportunidades reais de ascender dessas mulheres. E aproveitar essas oportunidades enquanto mulheres. Eu brigo muito pela questão da política. Nós somos maioria no eleitorado e minoria na representatividade. Eu acho um absurdo. Como é que nós somos a maioria dos eleitores e não temos mulheres sendo ouvidas. Pelo contrário, a Câmara diminuiu significativamente as mulheres. Só tem a Elisa, eu acho, agora. Sim, a vereadora Elisa. Mesma coisa na Assembleia Legislativa, diminuiu a quantidade de mulheres. Então, fica assim, meu Deus, se nós somos a maioria. Porque a gente não escolhe pessoas que vão entender as nossas lutas, que vão entender. Olha, Fernanda, e você fala uma coisa, por exemplo, a gente estava comentando ali a questão do Covid, da gestão de uma doença, de uma pandemia. As mulheres como o presidente que nós temos aí, Nova Zelândia, Taiwan, do próprio... Meu Deus, que agora faltou a palavra. Segue, depois você lembra. Então, elas, por exemplo, tiveram um trabalho, assim, uma visão diferente da administração masculina. Elas se destacaram, acharam que era só ideia. E aí, não, foram para pesquisa, para números. E realmente, né, Alemanha. Ai, lembrei. Então, assim, realmente a representação e o olhar é tão maior, é tão mais amplo, porque ela vai olhar, a gente brinca que ela não é focada só numa coisa, ela consegue fazer uma leitura maior. E a gente vê isso no dia a dia, pela quantidade de coisas que a gente acaba fazendo, a gente tem uma capacidade, na hora de fazer uma escolha, a gente traz para aquele momento de escolha tanta opção, tanta coisa que a gente tem de experiência paralela, que facilita, a gente tem uma visão. Tanto é que a gente vê que a Nova Zelândia, além de comprar a vacina para o país, ela olhou por um lado, olhou e ainda comprou para os países mais próximos, né, que não tinham condições. Então, assim, a visão é mais humana, né? Essa história da maternidade, dá isso. Eu lembro que Sheila, certa vez, comentou que muita gente, vamos ser muito sinceros, muita gente que não é do ramo jurídico, a população em geral, não está nem aí para o OAB, quem é presidente, quem é, não sabe, porque não faz parte do meio de vocês, da nossa população, meu, por exemplo, né? Mas faz no meio de vocês, que são pessoas relacionadas ao universo jurídico. Só que aí, certa vez, Sheila comentou assim comigo, Fernandinha, você sabia que na OAB tem uma comissão? Que aí eu comecei a entender que a ordem pode servir a população em geral. Sim, na época do Pro Bono. Não é, exatamente. Eu queria saber como é que a população, Junaína, pode fazer uso dos serviços, da ajuda, como é que a OAB interage com a população? Porque eu penso que só serve quando tem servidão para o próximo, e não somente para da classe. Exato. E a gente trabalha nessas duas frentes. Eu, particularmente, sou vice-presidente da Comissão de Combate à Violência e Punidade contra a Mulher, e participo da Rede Sororidade, que é um órgão já institucional, vinculado ao Conselho de Advogados da OAB, que ela faz engajamento tanto intercorpóris com a instituição como com a população. Nós participamos, corriqueiramente, campanhas, nós participamos da Reancave, que é um grupo de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nós estamos sempre em debate com a população, participando de eventos, dando cursos preparatórios, algumas instruções, participando de alguns eventos voluntários para beneficiamento da população, da sociedade, e debatendo assuntos importantes. Porque muitas vezes essa população, ela nem sabe como procurar informação, e nós estamos ali trabalhando voluntariamente em prol também da sociedade. Porque a OAB não é só a Casa dos Advogados, é também a Casa de Direitos Humanos, do cidadão. Então, nós participamos, enquanto também é instituição, da estrutura social. E nós queremos ter esse impacto social, tanto que desenvolvemos esses serviços. As comissões, elas estão disponíveis no Instagram, e 2020 veio para popularizar esse acesso, nós tivemos que nos adaptar a esse mundo virtual. Então, a população pode ter informação sobre os eventos da OAB, pelo Instagram oficial da OAB, pelo site da OAB, e pelos Instagrams individualizados de cada comissão. E a outra coisa que aí você estava comentando, olha, estou vendo que tem dúvida ali, né? É que sempre que a gente tem presença de advogados aqui, sempre chega direito de família, né? A gente ouviu, a gente está comentando agora do juiz que falou, dane-se a lei Maria da Penha. E eu estou vendo que o problema ali é lei Maria da Penha, é violência, né? Então, a gente nem editou a pergunta, está aqui do jeito que ela trouxe, até porque, Janayne, serve até para você, de certa forma, encaminhar, orientar como é que ela deve procurar ajuda, porque nem todo mundo tem acesso financeiro à ajuda de um advogado, dependendo da defensoria. Enfim, me dá aqui na tela e preserva o nome dela, por favor, Elayne. Ela diz o seguinte, boa tarde, meninas, eu me separei do meu companheiro há dois meses, ele foi enquadrado na Maria da Penha e agora está com outra pessoa. Só que ele colocou ela na justiça para a partilha dos bens. Ele tem direito? Ela não quis se identificar. Ora, o fato de ter Maria da Penha significa que ele não tenha direito aos bens que eles tinham construído em comum, sei lá. Não, Fernanda, até então não, Fernanda, porque o que acontece? A construção do patrimônio, está aqui uma advogada de família, a construção do patrimônio é de ambos. Se foi construído o patrimônio, é de ambos. O que ele está querendo, no mínimo, que ela tem que verificar, o que é de direito dele. Se era uma casa, ou tinha duas casas, ou tinha um carro, como é que vai ficar essa divisão aí com a separação, quando ele saiu. Que vai ter direito, por exemplo, vai ter que ter direito à pensão se tiver filhos, aí é outra história, é outra questão. Ou seja, o Maria da Penha, Janaira, em questão em qual ele está enquadrado, ou seja, teve violência, seja ela psicológica ou física, enfim, patrimonial, a gente não sabe o que ela não comenta, mas não tira ele da questão do patrimônio. Não. Porque a lei Maria da Penha, apesar de ser uma legislação híbrida, você vai ter aí repercussão na seara civil e na criminal, ela não se comunica em relação aos bens. A ameação, o compartilhamento de bens é uma questão à parte. A lei Maria da Penha aí vai ser, provavelmente, eu não sei detalhes do caso dela, mas provavelmente vai ser para preservar a integridade física dela, psicológica, financeira, ou e ou dos filhos também. Mas todas as outras questões, seja de partilha de bens, de guarda dos filhos, a questão da pensão, tudo isso continua valendo, tá? Então, assim, mesmo estando enquadrado em Maria da Penha, ele não está... Direitos são direitos, a gente fica meio chateado, né? Ele não está. Mas direitos são direitos. Conquista tem que partilhar. No caso dela, que, pelo que eu estou entendendo, não deve ter assistência jurídica específica, defensoria, né, Janaína? Defensoria, se não tiver condições de contratar um advogado privado ou se for um advogado particular, aí ela recorre a um especialista na área de Direito e Família. Direito e Família. Meninas, muito bom o nosso papo hoje aqui, a gente mostrar o aumento da representatividade na UAB. Uma boa conquista, né? Inclusive, eu recebi essa mensagem de Larissa. Larissa Souza mandou, Fernandinha, a gente aumentou, que bom, que legal, parabéns. A gente fica muito feliz quando vê mulheres ocupando espaços e quando a gente vê instituições validando isso que a gente tanto busca, né? Falta a gente fazer isso em casa, com os nossos filhos, com a forma como a gente tem que educar. Porque isso é uma questão histórica, né? Essa questão é histórica. E a gente está conseguindo, porque já tem geração onde os meninos já têm uma visão diferente do papel da mulher, né? Então, isso vai fazer toda a diferença a longo prazo. São conquistas que a gente vai ver, realmente, a Larinha vai sentir isso, a diferença como ela vai ser tratada, institucionalmente, vai ser bem diferente. E a nós cabe, enquanto educadores, pais e mães, tirar essa responsabilidade só de mãe, é de pai e de mãe, né? Então, enquanto educadores, pais, mães e responsáveis, criarmos cabeças mais abertas, mais respeitosas, independente da condição de gênero. Pois é, por sinal, você começa a lutar lá também pelo jornalismo, né? Pra ver como é que anda a representação feminina lá. Continua sendo bem pequena. Tem muita mulher. Igualdade é um assunto de todos, gente em casa. Não, diga-se na questão da presidência, na questão da representatividade do sindicato, tanto do radialismo quanto do jornalismo, ainda é muito masculino. Pois é, embora tenha muita mulher. Mas eu acho que é as mulheres que andam meio desinteressadas, viu? As próximas andam meio desinteressadas nessa seara aí. Mas, enfim, tá aqui uma resposta a uma luta, não é? A paridade aconteceu. Parabéns à Ordem dos Advogados do Brasil, especial sexual para o Paraíba, por validar isso. É um caminho pra uma conquista, não é? É um começo. É um começo. Eu já torço pela próxima presidente. Isso aí. Beijo, meninas. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.